Música Oi pessoal, eu só gostaria de dizer que eu passei duas horas editando um vídeo para vocês E deu problema, eu vou gravar novamente quando tiver coragem Então para não deixar de postar, atendendo a pedidos de um amigo bem, bem, bem persuasivo do trabalho Eu resolvi cantar um pouquinho para vocês e eu espero que vocês gostem Beijinho e até domingo Amém 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 Amém. Amém. Amém.